Vem, vem! De novo! Vem goleirinho, vem goleirinho pulando, vem goleirinho pulando! Vem, vem, vem! Mano, vou até preparar o meu óculos aqui porque hoje é dia da maldade hoje é dia de mitar aí, ele já tá aqui preparadíssimo! Olha o óculos do Negrete Vou deixar até aqui já Que hoje nós vamos gritar, meus amigos Você entendeu, velho? E aí, boleiragem Beleza, que é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Para mais um vídeo de PES Mobile 2020 Rapaziada, se você é novo aqui no nosso canal Meu amigo, se inscreva agora Aqui no botão inscreva-se Porque aqui você vai encontrar conteúdos bacanas De PES Mobile, beleza, meus amigos? Tamo junto, posso contar com a tua inscrição? Então é nóis E para quem já é meu inscrito, meu parceiro, como é que funciona? Tamo junto, meu amiguinho, toca aqui Porque vocês são os melhores inscritos do mundo Bom, galera Temos novidades Para Dedéu aqui no nosso lindo e querido PES Tá? Vamos lá Então vamos começar aqui, vamos entrar na nossa caixa de entradas Então, meus amigos, estamos aqui na nossa caixa de entradas, certo? Então a gente já sabe o que veio aqui Os Legends Veio Legends pra cacete, meu parceiro Veio muitos Legends Nem sei ao total, mas veio bastante Também temos aqui os pockets Não, mano, os pockets Mano, isso aqui, sinceramente, não sei se eu vou abrir Não sei se eu vou abrir, tá? E também temos aqui a Euro A Euro, a gente já estava esperando Mas, galera, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês Mano, eu não sei se compensa estar jogando isso aqui, tá, galera? Por quê? Olha só, por que que não compensa? Você vai ganhar aqui 40 MyClubs Preparador, ó Empresário Especial E Empresário Especial Silver ainda Gold Meu Deus do céu Aí vamos ganhar um preparador especial 3 estrelas Meu Deus E também mais 20 moedas Mano, que bosta Tivei 20 moedas Tivei mais quantas moedas? 20 Mais 20 Só, galera Só 40 MyClubs Caramba, Konami Caramba, 20 MyClubs, mano Mas, beleza Não sei se compensa, né, galera? Não sei se vocês vão jogar isso aqui Eu vou jogar porque faz tempo que eu não jogo match day, hein? Faz tempo Faz tempo E temos aqui o Open Challenge O Open Challenge vai continuar, rapaziada Eu vou finalizar aqui com vocês, né? O Open Challenge tá bem bacana Falta nível 3 aqui ainda Dependendo de quem a gente tirar hoje A gente já pode já estrear alguns jogadores já Nesse Open Challenge aqui Beleza, meus amigos? Tamo juntos Então vamos ver Vamos lá E vamos aqui também, né, meus amigos? Ver as condições dos jogadores Olha só que bacana Temos aqui Lionel Mestre Cristiano Ronaldo Luizito Soares De Bruyne Cara, é tudo condições boas Deixa eu ver como é que tá as condições aqui do meu time Olha aí, ó Tudo condições legais aí pra tá jogando Beleza, galera? Isso aqui é as condições do meu time, mano Fabinho Delete Caraca, mano Todos os jogadores aí que usam bastante, mano Quadradão também? Quadradão? Ah, o quadradão tá bem O quadradão tá bem Esse cara aqui é monstro, cara Esse atacante aqui é monstraço, cara Gosto demais dele Beleza, então, meus amigos? É isso aí Vamos ver como é que tá aqui os Legends, né, mano? Então temos aqui Vamos vir aqui primeiro aqui, rapaziada Nesse... Nesses jogadores especiais aqui Então temos aqui o Luiz Soares Temos aqui o Fabinho O Fabinho joga muito, hein, galera? Se vocês tirarem esse cara aqui Vocês estão, ó De parabéns Porque esse cara aqui joga muito, hein? É... Temos aqui também o Corto A Excelente goleiro Deixa eu ver como é que tá as especificações do Corto A, mano Eu tenho ele, mas eu não jogo, galera Acredita nisso? Valeu É, é um bom goleiro, mano É um bom goleiro Temos aqui também o Thomas Miller Eu tenho ele também Eu uso bem pouco Temos aqui esse cara que eu não gosto, mano Sério Douglas Costa não curto Não curto, galera Não sei vocês Quem é que é esse rapaz aqui? Temos Luiz Alberto Do Napoli É... Tem quem mais aqui? Santi Carzola Da hora Muito bom E temos outros jogadores aqui, hein, rapaziada Só tem só um bola ouro O resto tudo bola preta Quem é que é esse rapaz aqui? É o Muriel, né? Muriel Show de bola Mano Comenta aí se vocês vão abrir isso aqui Mano, acho que o único que compensa aqui É só o Soares, né? Soarão da massa Aqui, se vocês quiserem A gente pode ir no Pass Hub E ver qual o nível que ele pode chegar aqui Finalização 95 Só É um atacante básico aí Beleza, meus amigos? Agora Vamos para o que interessa Que são os Legends, né, mano? Os Legends aqui É o que vocês estavam querendo saber Mano Olha tanto de Legends Acho que é a primeira vez, galera Que eu vejo isso daqui no Pass, mano Primeira vez, mano Primeira vez Nunca vi tanto Legends junto, mano Sério, na moral Olha o tanto, mano Olha o tanto, velho Caraca, mano Maluco É muito Legends Mano, o que eu quero? Ó, esse zagueiro aqui eu tenho Que é o Beckenbauer O Oliver Kahn Eu não tenho Queria ele O Inês Eu só tenho ele Mas é o destaque, né? Muito bom O... David Beckham Eu tenho O Vieira não tenho O Gullit não tenho E o resto aqui Nenhum desses aqui eu tenho, galera Debaixo aqui Nenhum desses aqui eu tenho Beleza? Então assim, o que vem pra mim Tá bom demais Top Hoje eu vou torrar Todas as minhas My Clubs Olha só 450 My Clubs Tô bombando Ai, meu Deus do céu Então vamos lá, meus amigos Vamos lá Aquela musiquinha de suspense Hoje sem Sem muita enrolação, hein, rapaziada Hoje Sem muita enrolação Depois eu vou colocar no meu time de Legends Aqui pra vocês estarem dando uma olhada aí Viu que a gente pode melhorar Aí tamo junto Beleza, meus amigos? Musiquinha de suspense Tá rolando Vamos lá, meus parceiros Ah, Konami Olha o óculos da maldade Tá aqui, hein O óculos da... Ó, tá louco Ó, ele tá louquinho Pra escorregar aqui pro meu olho Ó, ele tá louquinho Ele tá louquinho Vamos lá, meus amigos Ai, ai Deixa eu me preparar aqui Bora, rapaziada Bora Vamos que vamos, neném Primeiro giro Primeiras 100 moedas My Clubs Será que a gente vai levar sorte aqui ou não? Vamos, meus amigos Vamos, Konami Não é Legends Não é Legends É da França Vamos ver quem é que vai vir Bola Ouro Eita, rapaz Eita, Negrete Que isso, mano Vamos ver quem que tá vindo aí Maluco Quem que é esse cara aí, mano? Não sei Golovinho Tá bom MLG Bacana Top demais Mano, acho que tá faltando dar uma penteada aqui, hein Eu acho que tá faltando dar uma penteada nesses monstros aqui Deixa eu ver aqui No Oliver Kahn Oliver Kahn O goleiro que eu não tenho, galera Vou dar uma penteada monstra nele aqui Vamos lá Beleza, meus amigos Mano, se você mandar um só pra mim Eu já tô, mano Feliz Só não mando o David Beck Muito menos o Beck Embora, porque eu já tenho os dois, né, mano Vamos lá Vem, neném Baixa o óculos Quem será? Olha lá, Vieira Vem, Vieira Olha a perninha morena Olha a perninha morena, neném Olha lá Olha lá Olha lá Olha a perninha morena E o Negretão tem o Vieira agora, meus amigos O Negretão tem o Vieira Ai, eu gosto, neném Ai, eu gosto Oh, meu Deus Quem tem esse cara aqui Fala que esse maluco aqui É um monstro, neném Quem tem Fala que ele é o bichão Olha o bichão vindo, neném Oh, meu Deus, galera Vamos bater dois mil likes nesse vídeo Porque a gente merece, rapaziada Só falta agora Aquele Oliver Kahn De respeito, neném Só falta aquele Oliver Kahn Vou dar mais uma penteada aqui, meus amigos Vou dar mais uma penteada No Oliver Kahn Vamos lá Beleza, meus amigos Já penteei aqui Mano Agora só falta o Gullit Mano, se vier o Gullit pra mim Eu já tô, mano Sério Já zerei o PES Zerei o PES, tá ligado? Meu Deus do céu Vamos lá Mais um giro Segundo giro, hein Olha lá Meu Deus Música do Space Como sempre Vem, meus amigos Vem que vem, neném Vem, vem, vem Uh, uh, uh Vem, de novo Vem, goleirinho Vem, goleirinho Vem, goleirinho pulando Vem, vem, vem Vem, vem Ah, moleque Caramba, que mitada, mano Que mitada, galera Deixa o teu like Deixa o teu like Porque o Negrete mitou, mano O Negrete mitou, mano Que isso, neném Olha só quem veio pra gente Mano, agora eu tô com um time da hora Da hora Só falta agora o Gullitzão Só falta o Gullitzão, rapaziada Só falta o Gullitzão Maluco, que isso, neném Nunca mais eu falo mal da Konami Vou dar mais uma penteada aqui Porque essa penteada tá monstra Mano, se vir o Gullitzão agora Eu choro, hein Se vir o Gullitzão Eu choro Mano, vou até aqui no Gullitzão agora Não, vou no Vieira, mano Vou no Vieira Vou no Vieira Aqui pra dar uma desbaratinada, né, mano Fala, nossa, o cara tá querendo dois Vieiras Aí o Konami vai lá e me dá outro Mano, vou dar mais uma penteada aqui Que valeu muito, galera Muito bom, meus amigos Vamos lá Já dei uma penteada aqui no Vieira Mais um giro Mano Caraca, mano Que imitada, mano Cara Eram os dois que eu queria, mano Se vir o Gullit, mano Juro pra vocês que eu fico pelado aqui Chama a polícia Chama a polícia Juro Se vir o Gullitzão Eu fico peladaço aqui, rapaziada Vamos lá, meus amigos Mais um giro Música do suspense Mano, já me tem, mano Galera, vamos bater dois mil likes, por favor Dois mil likes Mereceu dois mil likes, hein Mano Que top Vamos lá, meus amigos Vamos lá Vamos 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 Aí a Konami ia ser generosa demais, né, cara Aí a Konami também ia ser generosa demais Olha que uniforme bonito Bola prata Tem que vir É um argentino também? Não, não é É um chileno Galera, o que eu vou fazer, mano Vou comprar mais My Clubs Porque essa box aqui tá compensando, mano Essa box aqui tá compensando demais, galera Bom, meus amigos O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu time de Legends Pra vocês darem uma olhada Eu não tenho um super time Mas, meu Meu, viu Dois craques aí Mano, só faltou um bulletzinho Meu Deus do céu Vamos lá Vamos montar meu time Bora lá, rapaziada Então é isso aí, meus amigos Estamos aqui no meu time Como eu falei pra vocês Eu não tenho uma super máquina É um timinho mais ou menos, tá ligado? É um timinho mais ou menos Mas temos aqui, cara O goleiro que eu sempre quis ter Oliver Kahn Tá aqui E também o Vieira, né, mano O Vieira eu sempre quis ter Eu improvisei aqui, ó Ronaldinho E também improvisei aqui Como que é? O Nakata, né? Na verdade eles nem são Nessas posições aqui Mas eu coloquei, tá? Então assim Ah, e também o O Cryf, né? O Cryf também não é dessa posição Ele joga mais ou menos aqui, ó Ele joga nessa posição aqui No SA Mas, cara É só pra poder montar um time aqui Meu banco de reservas Tá assim, galera, ó Não tem aquele super, super time Deixa eu ver se eu trocar aqui, mano Aí, ó Até ficou melhor, mano Aí, ó Ficou até melhor Ficou 99 de entrosamento, mano Olha só Dá até pra jogar assim se eu quiser, ó Então é isso aí, galera Não é como eu falei pra vocês Não é uma super máquina É um time bem bacana Um time bem legal Mas, cara Valeu a cada MyClubs que eu joguei, mano Queria, mano Os dois que eu queria eu consegui Vieira e Oliver Kahn Cara, o Oliver Kahn faz tempo, hein, galera Que eu tô tentando tirar ele E não consigo, mano Agora consegui Eu acho que valeu 2 mil likes nesse vídeo, hein, rapaziada Mano Não esqueça de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar Tô feliz pra caramba Eu acho que, mano Haha Zerei o PES Só faltou o O Caramba O Gullet pra gente fechar com chave de ouro Mas, claro, galera Que eu vou estar comprando MyClubs Pra investir Mais ainda nesses Legends aqui Tamo junto, meus amigos Fiquem todos com Deus A gente se vê no próximo vídeo Forte abraço Falou E eu Fui 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 Fui